Olhamos para a situação no SNS. O Ministro da Saúde diz-se surpreendido com a demissão anunciada pela equipa do Serviço de Urgência do Hospital de Louros. O pedido acontece no dia em que a urgência pediátrica encerra no período noturno. Ao todo são 11 os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo em Louros que apresentaram hoje a demissão. Na carta enviada pelos chefes de equipa à administração, os médicos destacam que o hospital vive o pior momento da história e vê-se a não cumprir o maior objetivo, que é a prestação de cuidados de silêncio ao doente. Os profissionais dizem no mesmo documento que o hospital enfrenta uma escassez de recursos humanos e que nada tem sido feito para que a situação seja resolvida, e que apenas pedem aos profissionais que permanecem no hospital que façam cada vez mais horas. Esta demissão em bloco acontece no dia em que entra em vigor o Fecho da Urgência Pediátrica, a especialidade no Beatriz Ângelo vai apenas passar a funcionar no horário diurno entre as 9 da manhã e as 9 da noite. A decisão foi justificada pela dificuldade de preenchimento de escalas. O ministro da Saúde mostrou-se surpreso com o pedido de missão e garante que está a acompanhar o caso. Já a Ordem dos Médicos não está surpreendida com a decisão. Miguel Guimarães diz que está preocupado com a falta de médicos de todas as especialidades, nomeadamente na pediatria. Mas hoje o dia está a ficar marcado por vários constrangimentos nas urgências. Em Lisboa, esta manhã, no Hospital de Santa Maria, os tempos de espera ultrapassaram as 14 horas, uma situação que tem sido recorrente nos últimos tempos. No Hospital de Évora, há doentes há mais de 24 horas à espera de um primeiro atendimento e muitos passam dias na urgência antes de terem alta ou serem atendidos. As macas e as cadeiras de roda acumulam-se nos corredores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti